Estrejas 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 tão vermelhinhas Ai, aprender pelo caminho Estrejas tão vermelhinhas Ai, aprender pelo caminho São os brindos das orelhas Das filhas dos pobrezinhos Música Ai, para as bocas Se que ousa Maria Que lindo nome Ai, para as bocas Se que ousa Maria Diz 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 Café de Minervosa. Música Ai que só te peço que um dia, Maria quero-te tanto, ai que só te peço que um dia, Quando tu soubes o quanto, cairás tanto, Maria. Quando tu soubes o quanto, cairás tanto, Maria. Música Música